Música Ninguém jamais conseguiu superá-lo. Ele é o maior vencedor de campeonatos paulistas, um verdadeiro mito na história do futebol nacional. O ex-ponta esquerda do Santos é bicampeão pela seleção brasileira. Pepe participa do quadro Grandes Entrevistas, que começa hoje na TV FPF. Confira. Estamos no meio do campeonato paulista, paulistão pegando fogo. E nada melhor que começar o nosso quadro de Grandes Entrevistas com o maior campeão da história do campeonato paulista. 11 títulos com a camisa do Santos. Isso gera para o senhor José Macia, o Pepe. Homenagens até hoje, né Pepe? É, realmente a gente sempre é lembrado por esse motivo, né? Porque somos, com a graça de Deus, o maior campeão paulista como jogador de futebol. Depois ainda tive mais três títulos também como treinador. Então, seriam 14, né? Consequentemente, é gratificante, é bacana, é ótimo. A gente ser sempre festejado, às vezes em eventos, em homenagens. É bacana. Você é o segundo maior artilheiro da história do Santos. 450, 405 gols. Mas você mesmo disse que é o primeiro, porque o Pelé é extraterrestre, é isso? É covardia. O Pelé fez mais de mil gols. E eu com 405, eu sempre digo que eu sou o maior artilheiro da história do Santos. porque o Pelé não conta. E.T. veio de Saturno. Então, é uma marca boa. Seu Pepe, uma pergunta que você deve ter respondido inúmeras vezes, mas não tem como conversar com o senhor e não perguntar isso. Quais lembranças que ainda tem na memória e sobre aquela época de glórias do Santos, talvez o maior time de futebol da história? São momentos inesquecíveis. Eu participei de todas aquelas grandes conquistas do Santos. Tive a oportunidade de jogar no maior ataque que o futebol brasileiro. Talvez o Mundial já conheceu. Condorval, Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe. Antes, tivemos um outro. Condorval, Jair, Pagão, Pelé e Pepe. Mas esse segundo foi o que tornou o Santos extremamente conhecido internacionalmente. Porque depois que o Brasil foi campeão em 1958, o Santos passou a excursionar muito. E nós fizemos com que o nome do Santos fosse conhecido mundialmente. Nós jogamos na Europa, na África, na Oceania, jogamos nas Américas sempre. E o Santos estava sempre reverenciando o futebol brasileiro, porque as partidas do Santos realmente eram lindas. Era um time que, além de ganhar, dava show. Afinal de contas, nós tínhamos o maior jogador de futebol de todos os tempos. Só que muitas vezes ele era marcado individualmente, na pancada, e a gente dificultava muito para ele. Aí tinha que recorrer a Dorval, a Pepe, a Coutinho. Uma passagem importante da carreira do senhor foi a seleção paulista. Ah, nem fale, porque, infelizmente, hoje nós não temos o prazer de ver aquele campeonato brasileiro de seleções que quase sempre acabavam com paulistas e cariocas na final, mas eu tive a oportunidade de... Inclusive, num campeonato desses brasileiros, eu fui o artilheiro da competição, passando até o Pelé. Então, eu me lembro que nós fazíamos grandes jogos paulistas e cariocas. Os mineiros já estavam subindo no futebol e o pessoal do Norte e Nordeste também. Consequentemente, eram partidas deliciosas. Eu me sentia bem jogando na seleção paulista. Às vezes, para facilitar um pouco o trabalho, o treinador era o Emoré, às vezes o Vicente Fiola, até o Oswaldo Brandão também. E ele montava uma base com o time do Santos, que era o time da época, né? Fazia dois ou três encheços, notadamente o Dilma Santos sempre jogava, né? E o Gilmar, na época, era goleiro do Corinthians também, era titular. E foi um tempo realmente romântico, de um futebol que dava gosto de jogar e de ver, de assistir. Essa foi a primeira parte do quadro Grandes Entrevistas com o ídolo Pepe. Assista a segunda parte deste Bissete Papo na próxima quinta-feira. Não perca, hein? Música 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 Música